Música Seda lá dentro Tem trabalho aí, vem levantamento, desvio de cabeça Na marca de 32 minutos da primeira etapa Preno camisa 13, sobe bonito, faz o segundo gol do São José Autorizado pelo árbitro, partiu para a bola, o Breno, e o gol! Gol! Chega tirando de cabeça por ali o Gabriel Augusto A bola volta para o Zequinha Na velocidade, a posição é legal Daniel arranca, cara a cara, a finalização Eu estou indicando para vocês O Tinoco, o Tinoco por dentro, Daniel, rolou para quem vem de trás! Ah, moveu o Leona, balançando bonito aí No meio de dois, bate para cima da marcação Leva para o fundo, vem acrutamento Chegada, é boa, corta a defesa E aí E aí Piraju, limpou bonito, invadiu a área, tenta o toque. E aí a saída de bola tranquila do São José. O São Bento vai tentando... Não, então, então vamos lá, é para eu indicar um jogo. E vem de novo 15 de Pracicaba, tentando... Breno, tira, mas a bola sobra com o Matusalém. Pode chegar cruzando o Breno, vem da marcação. Ele leva no fundo, tenta entrar na área, Breno. Intercepta. Correu atrás da bola, alcançou. A marcação vem para cima dele, leva no fundo, tenta a fim. E aí, consequentemente, tirou a transição em velocidade do São José. Vem o Breno. Contra... E aí, sei lá. E aí, sei lá. E aí, sei lá. E aí, sei lá. Tchau. Gabriel Augusto tira o Breno, afasta a defesa. Tchau. Tchau.